Olá pessoal, estamos aqui para conversar sobre a quarta etapa do estádio supervisionado, que é a regência. Vocês já realizaram as outras atividades em outras etapas. Elas foram importantes porque vocês conheceram a escola, conheceram os professores e os alunos. Agora é o momento de ingressar na docência. Nesse período, vocês terão que elaborar os planos de aula. E é para isso que vamos conversar um pouquinho também sobre como elaborar um plano de aula. O plano de aula, depois que ele for planejado, pensado, ele deve ser submetido ao professor regente. Colocamos aqui alguns tópicos para que facilite o trabalho de vocês. Inicialmente, a gente vai definir o tema do plano de aula que a gente vai precisar elaborar, que são os conteúdos. Depois que a gente define os conteúdos, a gente precisa pensar com que objetivo eu vou planejar essa aula. Como que eu quero que o meu aluno chegue ao final da aula? Que conhecimentos eu quero que ele construa? Que competências e habilidades ele vai alcançar depois que assistir a aula que nós planejamos? Depois dos objetivos, vem uma questão muito importante que é a problematização. A problematização é aquele momento que você vai lançar uma pergunta, um questionamento que vai fazer com que o aluno reflita, vai instigar o aluno a pensar sobre a realidade. É importante que você não dê o produto pronto. Você vai lançar um questionamento, ele vai refletir, vai pesquisar e depois ele vai apresentar esse produto. Um outro item do plano de aula é a metodologia. Dentro da metodologia, a gente vai ter que pensar nos procedimentos de ensino e nos recursos didáticos. Os procedimentos de ensino, eles são utilizados para que eu possa trabalhar o conteúdo. É o momento que eu vou pensar que estratégias eu vou utilizar na minha aula. Pode ser uma pesquisa, pode ser um debate, pode ser um trabalho em grupo. Então a estratégia é aquela atividade que vai dinamizar a minha aula. Não esqueçam também de pensar nos recursos didáticos. Pensem em recursos inovadores para que a aula seja mais motivadora e o aluno participe com mais garra, com mais vontade de participar. E o último item é a avaliação. Quando a gente vai verificar, será que o meu aluno conseguiu construir algum conhecimento? É muito importante também a gente verificar nesse momento da avaliação se os recursos didáticos foram adequados. Será que os procedimentos de ensino foram adequados ao perfil da turma, ao conteúdo ministrado? Então esse momento de planejar uma aula, ele é muito importante para que eu consiga ter tranquilidade e segurança na hora de trabalhar com os alunos. Não se esqueçam que o plano de aula, ele deverá ser postado no portal da disciplina. E para facilitar que vocês tenham contato com experiências de aulas, com recursos didáticos inovadores, no portal da disciplina serão disponibilizados alguns textos onde vocês vão encontrar sugestões de recursos didáticos inovadores. Desejo a todos uma boa regência e, tendo dúvida, entre em contato. Estamos aqui para colaborar com todos. Música 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 Música